É saudade então e mais uma vez De você fiz o desenho mais perfeito que se fez Os traços copiei do que não aconteceu As cores que escolhi o meu E mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando o bom bem apareceu Quando o que é? Quando o que é? Hoje não dá Hoje não dá Não sei mais o que dizer nem o que pensar Mas hoje não dá Hoje não dá A maldade humana clara não tem nome Hoje não dá Pegue duas unidas de estupidez Juntos e trinta e quatro patos de mentira Coloque tudo numa forma untada previamente Com promessas não cumpridas As vezes parecia que de tanto acreditava Tudo o que achávamos tão certo Queríamos o que achávamos Queríamos o mundo inteiro e até um pouco mais Faríamos floresta no deserto E diamantes de pedaços de vidro Já me acostumei com a tua voz Com teu rosto e teu olhar Me batiu em dois Me batiu em dois Sebrou a outra mulher Minha verdade Você diz que tudo terminou Você não quer mais o que Estamos vendendo forças desiguales Qualquer um pode ver Só terminou pra você São só palavras, texto e ensaio Em cima dos telhados As antenas de TV Tocam música alvana Nas ruas os mendigos Com esparadrapos podres Cantam música alvana Motocicletas querendo atenção São as três da manhã É só música alvana Ei, menino branco O que é que você faz aqui? Subindo o humor Pra tentar se divertir Mas já disse que não tem Que você ainda quer mais Que você não me deixe em paz Que você não me deixe em paz Diga adeus e atravesse a rua Voamos alto Depois das duas Mas as cervejas acabaram Cigarros também Cuidado com a coisa Pois andou por aí A coisa, coisa sempre Também coisa por aqui Sequestra o seu resgate Envenena a sua atenção João Roberto era o maioral O nosso Johnny era um cara legal Ele tinha um opala Metade com azul Era o rei dos pedras na asa sul Em todo lugar Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Apenas começamos Obrigado.